Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me, mas não do que já estive, que a fé será mais firme, Senhor, em Tua presença, que a vida aqui em tudo em Ti confie. Sobre as águas eu caminho, por onde quer que chame. Leva-me, mas não do que já estive, que a fé será mais firme, Senhor, em Tua presença.